Polícia! Operação da Polícia Civil em Teresina, no Piauí. Os alvos são integrantes da facção criminosa PCC. Para a polícia, a surpresa e o que pode ser uma nova modalidade, o uso de mulheres e crianças no crime. Nesta fase da operação da Atena, foram 22 presos, sendo 3 mulheres e 6 menores de idade. Para a polícia, adolescentes também cumprem as ordens da facção criminosa PCC. Infelizmente, agora essas facções criminosas aceitam a entrada tanto de mulheres como de menores como membro dessas organizações criminosas. E aqui no estado do Piauí, a gente está atuando para desarticulá-las. Independentemente do sexo, independentemente se é adolescente ou maior de idade, se integrar a facção criminosa será preso aqui pelo Draco, pelo departamento. Um dos presos tem passagem pela polícia por duplo homicídio e outro estava em liberdade com o uso da tornozeleira eletrônica, também da facção criminosa. Já deflagramos 55 ações no decorrer desse ano para desarticular essa célula de facções criminosas. E só nesses primeiros dias do mês de agosto, nós deflagramos três grandes operações e já prendemos mais de 40 membros de facções criminosas aqui no estado do Piauí. A operação, realizada agora, é um desdobramento de uma outra em que criminosos perseguiam policiais nas redes sociais. Era a tentativa de intimidá-los. Polícia, polícia, abre aqui! Na última operação, além dos presos e lideranças da facção criminosa, 10 mil reais em dinheiro vivo também foram apreendidos. Esta não será a última ação contra o crime organizado no estado. Reforça o delegado responsável pela ação. Se você integra a facção criminosa aqui no estado do Piauí, pode configurar o seu despertador. Porque se a gente não bateu ainda na sua casa, nós iremos na casa de cada um desses indivíduos e o destino deles, com certeza, serão ser presos pelo DRAP e serem responsabilizados criminalmente. Música Música Obrigado.